Leine Pereira, seguidora que esteve participando aqui conosco, deixando seu comentário, lá de Tucuruí, lá do Pará, um abraço para você, tá? Que Deus te abençoa, continue dando a sua força participando conosco, é importante que Deus continue te abençoando e que o canal possa ter muitas dicas úteis aí para a sua casa, tá bom? Então, também Zezé participou conosco aqui dos comentários, né? Ela esteve aqui participando, ela é de Vitória e Espírito Santo. Muito obrigado pela sua participação, receba o meu carinho, meu abraço, tá bom? Deus te abençoe, obrigado, sou grata por você estar aqui conosco, muito obrigado. E você que quer também poder participar do nosso, do canal, participar desse comentário, esteja aí participando conosco, que vamos estar mandando aquele abraço para você, citando o teu nome, né? E que Deus abençoe você. Cada um que tem participado, direto ou indiretamente, eu quero aqui estar deixando o meu abraço para você, que Deus abençoe e multiplique as bênçãos da tua casa, no teu lar, que seja próspera a tua vida, tá bom? Em nome de Jesus. E o canal da Irene está com muita surpresinha, muitas novas receitas para você, para você que gosta de estar fazendo geleia, né? Nós temos essa geleia. hibisca é uma planta muito boa para a sua saúde e também dá uma geleia maravilhosa para você estar aí passando na torrada, passando no pão, usando da forma que você pode estar dando uma passadinha aí e conferir, né, as novas receitinhas que a Irene colocou aí para vocês, tá bom? E as coisas que você estiver gostando, não estiver do jeito esclarecido, se do jeito que você precisa, é só estar aí perguntando, que eu vou ter o prazer e a honra de estar esclarecendo para você, para que você possa entender com facilidade, tá bom? E breve também, né? Eu vou estar planejando, eu estou planejando. Eu sonho, planejo e o Papai do Céu confirma, porque os sonhos e os projetos são dele e nós temos o sonho e Deus sonha o nosso sonho e ele confirma. E nós alcançamos a vitória, porque é ele que confunde tudo nas nossas vidas. E muito breve a gente vai estar com várias novidadinhas, surpresa, para estar mostrando aqui para vocês. Fique de olho, continue acompanhando o canal aí da Irene de Tudo Um Pouco e é um regogijo muito bom, assim, no coração. Talvez alguém pense que é só por interesse próprio. Não, é bom ter vocês aí, sinto, porque tudo aquilo que a gente coloca a mão, a gente ama. Eu aprendi a amar. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu coloco a mão, tem saído do profundo do meu coração para você, tá bom? E essa é a minha passadinha de hoje, para comunicar para vocês, que todos os sábados, a partir das duas horas, eu vou estar dando essa passadinha aqui. Hoje já passei o horário para deixar esse comunicado, que o canal da Irene de Tudo Um Pouco vai estar fazendo suas lives ao sábado, a partir das duas horas. E que você pode estar aí participando conosco, tá bom? Deixando também as suas dicas, a sua sugestão do que a gente pode estar apresentando, aperfeiçoando para melhor aqui no nosso canal, tá bom? E deixo o meu abraço para cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço valoroso. Até a próxima, ok? Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.